Explorando ao redor Cada canto, cada rua, um novo olhar No canal explorando ao redor Essa alegria vem com a gente viver essa magia Opa, beleza pessoal? Tudo certinho com vocês? Estamos em Barra de Jangada, saindo agora da estrada de Curburana Pegando aqui a rua Por do Sol e vamos em direção ao conjunto residencial Praia do Sol Para mais um vídeo aqui de fim de tarde e anoitecer Nessa região aqui de Jaboatão dos Guararapes, beleza? Então vamos lá, vamos nessa, fica com a gente, acompanha o vídeo e curta aí as imagens E observa bem o que acontece ao redor, nesse local de Jaboatão dos Guararapes Região metropolitana do Recife, no final de tarde e anoitecer Vamos lá, vamos nessa E vamos agora entrando aqui na rua Cruz Alta Conjunto residencial Praia do Sol Vamos passando do lado da Praça Academia da Cidade, beleza? E no final do vídeo eu vou deixar um abraço pra galera que sempre tá deixando comentários aqui no nosso vídeo Então no finalzinho fica aí, fica ligado, fica até o final Que antes de concluir nossa missão de hoje A gente deixa um abraço aí pra galera que sempre vai deixar, sempre tá deixando comentários aqui em nossos vídeos A gente deixa um abraço pra galera que sempre vai deixar, sempre vai deixar, sempre vai deixar, sempre vai deixar Isso aí é Barra de Jangada, né? Tem a oportunidade de ver o que acontece aí, ó A galera de bicicleta, a galera indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pra escola Passando agora do lado do terminal do ônibus Então o intuito desse canal e desse vídeo é sempre estar registrando, congelando no tempo essas imagens O que tá acontecendo aqui nesse local, o dia a dia Principalmente pra quem tá no futuro e conseguir vir assistir um vídeo aqui e querer ver Barra de Jangada como é que era, né? Eu cheguei a essa conclusão porque tudo que eu ia contar aqui pra Oliver Eu ficava dizendo no meu tempo, no meu tempo era assim e só ficava na imaginação Só fica na imaginação Porque você não tem aí imagens dos anos 90, anos 80 de jeito nenhum Então pra contar uma coisa que aconteceu, ó, aqui era assim, aqui era assado Então foi quando eu comecei a pensar em fazer um canal e começar, comecei a pensar em fazer esses vídeos Pra poder quando eu falar do passado e Oliver mesmo quando eu falar do passado Ter essas imagens pra mostrar a galera Por isso que eu repito tanto aqui essas imagens de Barra de Jangada Que cada dia é um dia, né? Cada dia é um acontecimento diferente, cada dia é um evento diferente E também, e depois a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo E a gente vai começando a gostar, começando a pegar gosto Começando a querer interter a pessoa Tem um entretenimento, né? Muita gente vê esses vídeos pela TV Gosta de passar o tempo E eu digo a vocês, estão aí na TV, que a tela é grande Observa aí, pô, olha aí, ó Lado esquerdo, lado direito, a tela tá ampla A lenta é ampla pra você poder observar o que acontece aí na rua Ver as pessoas ali, o comportamento, como elas estão O que é que elas fazem E pra você que tá vindo morar pro lado de cá Aí é filé demais Porque aí você tem a oportunidade de ver o que acontece realmente nesse local Aí você tá vindo pra cá Faz uma pesquisa aí no Google Ou no próprio YouTube E aí aparece um vídeo nosso De outro YouTuber que seja qualquer Pô, aproveita pra assistir o vídeo Ver os detalhes de como são as coisas aqui Que você vai ter a oportunidade E veja mais de um, viu? Vai vendo que cada um filma uma coisa Cada um aborda de um jeito E você tem a oportunidade de ver as coisas como estão acontecendo Como são antes de fechar qualquer tipo de negócio E agora a gente vai chegando aqui no supermercado leve mais É um VaptVupTay coisa rápida E logo depois a gente segue aí a nossa missão de hoje E aí É um VaptVupTay coisa rápida E olha lá no céu Como é que tá a lua bem cheia A câmera não vai dar pra captar muito bem O tamanho da lua Como ela tá bonita Mas você consegue ver o objeto luminoso lá em cima Diferenciado Tá ali em cima daquele prédio Aquilo ali é a lua, viu? A lua tava cheia e muito linda Ainda não tinha escurecido Mas ela já estava bem à mostra Também não tinha escurecido A lua tava cheia e muito linda E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha lá a lua começa a descer e desaparecer aqui na nossa imagem e a gente vai saindo agora da rua Criciúma e vamos entrando agora na avenida Ulisses Montarroio. Tchau. E aí na frente, Praça do Dominó. E a gente vai saindo aqui da avenida Ulisses Montarroio, pegando aqui a nossa esquerda na rua Capitão Médico Osias Ribeiro. A Ulisses Montarroio continua aqui, ó, à nossa direita, onde tá saindo esse carro aí vinho. Mas a gente segue aqui na Capitão Médico Osias Ribeiro. Esse horário é assim. Galera voltando da escola, indo pro trabalho, voltando do trabalho, sempre movimento, sempre gente na rua. Tchau. 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 E agora saindo da Capitão Médico Osias Ribeiro, entrando aqui na rua Campo Grande. E aqui é como se fosse uma divisa, né, de barra de jangada e candeias. A gente vai deixando barra de jangada pra trás e seguindo aí, entrando aí no bairro de candeias. E por aqui o calçamento é mais complicado de andar de carro e com a pouca luminosidade a câmera não tem a total potência do seu estabilizador eletrônico, né. Ela precisa de luz pra poder estabilizar a imagem. Aí vocês vão ver mais um pouquinho aí a imagem tremida, mas é por conta da falta de luz, né, por conta do horário. Mas mesmo assim ainda tá aceitável, tá aceitável a imagem, é só até ali na frente. Logo, logo a gente já volta pro asfalto liso aí e a imagem fica novamente estabilizada, filé, primeira de luz pra vocês assistirem o vídeo. Olha o gatinho aí na frente. Tá na frente, gato? E aí 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 E essa aí na frente é a Rua da Árvore de Candeias E o cara colocou na esquina uma feirinha, né? Ficou legal Uma banca de frutas e verduras aí, bem na esquina aqui da Rua Professor Francisco Pessoa de Melo Que é a Rua da Árvore de Candeias, com essa rua que a gente saiu agora, que é a Rua Campo Grande E olha lá a lua, viu? A lua continua brilhando pra caramba A lua foi bonita, foi bonita aí Esse dia que eu fiz o vídeo, fiz o vídeo dia 16 do 10, na quarta-feira E esse vídeo vai sair na quinta-feira E esse vídeo vai sair na quinta-feira E esse vídeo vai sair na quinta-feira E esse sinal fica aí na Avenida Presidente Castelo Branco Ali é nossa esquerda, na esquina tem a Padaria Santo Cristo Pra quem segue em frente vai chegar na Bernardo de Vila de Melo E na Praia de Candeias, na beira da praia Mas a gente vai entrando aqui à nossa direita Vamos em direção aí à Barra de Jangada Pegando aqui à Avenida Presidente Castelo Branco Bairro de Candeias, já botando os Guararapes Pernambuco E aí 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 E olha Esse sinal é na rua Capitão Médico Osis Ibeiro Aquela que a gente passou Logo ali na metade do vídeo mais ou menos Sinal fica aí Rua Capitão Médico Osis Ibeiro A gente cruza ela E volta novamente para a Barra de Jangada É como se fosse a divisa né Barra de Jangada de Candeias E esse horário Já tá abrindo aí o nosso trailer Trailerzinho que tem de lanches aqui à nossa direita Esse trailer ele deve ter aí seis meses Menos de um ano tem Menos de um ano Toda certeza Eram dois Ficou só um Mas todos os dias eu passo por aqui Mais ou menos esse horário E ele tá sempre aí abrindo É uma opção aí de lanche Para quem gosta de comer aí Durante a noite É madrugada E eu creio que ele fica aberto Até tarde da noite Eu nunca passei tarde da noite aqui Para te dizer com certeza E também não tem nenhuma faixa Nem placa mostrando o horário Mas deve ser isso mais ou menos A gente tá fazendo aqui A curva do Bacenome Bacenome esse verde aqui É a nossa direita E a gente faz essa curvinha aqui Praia de Candeias Candeias não Praia de Barra de Jangada Fica ali na frente A gente faz essa curva Em forma de S Pra pegar a rua Padre Néstor de Alencar Pra quem segue em frente Quando faz a curva Vai em direção ali Ao conjunto residencial Praia do Sol Vai sair bem do lado Do Cavaleiro Express Supermercado do que tem Ali no conjunto residencial Praia do Sol E já na Padre Néstor de Alencar Que é a orla de Barra de Jangada A gente tem esse belo areal Aqui a nossa esquerda E vamos lá Vamos seguindo aí Em direção a estrada de Cucurana Atenção prefeito A gente precisa aqui De um sinal Pra pedestre Ou Uma rotatória Acho que o ideal Seria uma rotatória Com faixa de pedestre Tudo certinho Que o trânsito continuaria Fluindo aqui nesse local Não só nesse local Como ali na frente Na estrada de Cucurana Porque aquilo ali É um Deus nos acuda Porque pra quem vai Daqui pra lá Pode entrar na estrada de Cucurana Ou seguir em frente Em direção a Ponte do Paiva Mas pra quem vem da estrada Pra quem vem da Ponte do Paiva Não tem como entrar Na estrada de Cucurana Então o pessoal Fica fazendo ali Umas conversões Umas paradas loucas ali Uma hora ou outra Pode acontecer alguma coisa de ruim Alguma tragédia Algum acidente grave Então ainda dá tempo De prevenir E colocar ali uma rotatória Acho que seria ideal Uma rotatória Porque aí o trânsito Continuaria fluindo Melhor do que sinal Mais prático E acho que é mais barato E uma solução Mais definitiva aí E também mais econômica Precisa de energia não Precisa só a educação do povo E aprender a usar a rotatória Mas isso aí O povo aprende Não tem costume aqui Pelo menos em Recife É região metropolitana Mas tava na hora De começar a adotar Esse meio de Nem sei como é que chama Esse artefato Esse artifício Do trânsito aí Pra deixar as coisas Fluindo mais Beleza? Lá na frente Daqui a pouco você vai ver ali Quando entrar na estrada de Kukurana O que é que eu falo Olha aí na frente Na entrada da estrada de Kukurana Cabia muito bem Uma rotatória Uma rotatória Fazer o trânsito Continuar fluindo Dá a possibilidade De quem vem da Praia do Paiva Puder entrar Pra achar de Kukurana E aproveitava e já Evitava qualquer tragédia Que pode acontecer no futuro Aí nesse local Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu fui!